Próxima pergunta Bá Pereira Todos os parceiros que tive não sabem a diferença entre dominação e agressão Gosto do castigo físico, mas apenas isso é exaustivo e não prazeroso Falta o controle total, como inserir isso na relação? Com um parceiro dominante Sinto muito, só me resta lamentar por você A busca do parceiro, eu julgo, eu sempre coloco como uma das maiores dificuldades dentro do BDSM De qualquer relação, amizade, namoro, noivado, relação afetiva, baunilha, sociedade, parcerias Boas parcerias, bons parceiros A busca do bom parceiro sempre é uma das maiores dificuldades que eu coloco Se alguém me pergunta qual é a maior dificuldade que você vê no BDSM Eu falo, a maior dificuldade que eu vejo na vida afetiva é achar o quem? A pessoa Então, porque se você é uma pessoa submissa e vai achar um parceiro dominante Achar alguém que não misture as estações Achar alguém que não vá pisar na boleta com você Que não vá abusar do poder Realmente é complicado Mas você não tem o que fazer Por quê? Porque se você é na condição de submissa Você só te resta Buscar Entra no meio BDSM E busque Dentre os dominantes Vá atrás da reputação Conheça pessoas Por quê? Porque você só vai ter Poucos dominadores Realmente efetivos e bons Verdadeiros Não são muitos, não E você tem que achar entre eles Alguém que vá conseguir ter essa capacidade de manipulação psicológica Não é dominação psicológica Porque dominação psicológica Tudo é psicológico Só existe dominação psicológica Então, se você quer esse controle total Você tem que ter alguém que tenha competência pra isso E achar alguém com essa competência E que ainda no fim Seja compatível com você Porque ainda tem isso Você pode correr Você pode bater cabeça Você pode conhecer pessoas Entrar em grupos Participar de festas Fazer mil amizades Falar com milhões de submissas Achar o cara ou a cara O menino ou a menina dominante Aí você olha o currículo perfeito Reputação Tudo Chega na hora Ele não é compatível com você Ele pode gostar de golden shower E você não topa Vai saber Eu conheço pessoas que Eu conheço dominantes com gostos bem peculiares Eu conheço um dominante Que com ele Ele só usa as suas submissas Com sexo anal Ponto É a condição pra ser submissa dele Tem um outro Meu amigo Que ele Até bem conhecido por isso Não vou citar nomes aqui Mas com ele Tem que ter Fisting Fist fucking Fisting Fisting A mãozinha Na cavidade vaginal Assim Toda Tudo isso aqui E rodar Aí se Ele não encontra alguém Do tamanho da mão dele Não tem relação Não rola Então ainda tem De repente você chegou nele Que é o cara E tal E ele é preparado Experiente Bonitão Tudo certinho Nem bafo Nem perfeito Só que ele vai querer Enfiar a mão e useia Então tem essa questão De compatibilidade No fim O limiar entre dominação E agressão É tênue E você tem que ter Uma confiança Muito grande Porque ainda é um ser humano Do lado de lá E vai saber O que que sai Dessa caixa de Pandora Desses seres humanos E você sabe Já são nove e meia É Tá divertindo Já mandei mais perguntas Pra você Você é uma pessoa Você tá se divertindo Com isso Agora vou Já então Já tá respondida A palavra Pereira Bah Sinto muito Você vai ter que Ramar E buscar Achar um parceiro O que eu faria É a melhor Sua melhor chance É entrar no meio Do BDSM Como submissa E garimpar Alguém Um bom parceiro Pra poder te dar O que você quer Senão tu vai ficar Com fome O que você tem que ver Obrigado.